E ele fala até assim às vezes Ah, tá aprontando? Coloca ele no canto e deixa ele lá um pouco Na verdade eu não gosto, sabe por quê? Perfeito, isso que vocês acabaram de falar é uma coisa primordial e também acontece a rodo por aí Os tutores já não sabem mais o que fazer, perderam praticamente total a paciência Estão com a atitude errada e não repetiram tantas vezes necessárias O que faz? Põe no outro cômodo da casa Afasta, isola, não é legal A partir do momento que você priva o animal de estar próximo do erro dele Como por exemplo, subir no sofá Você vai lá, você coloca ele na cozinha e acabou, não tem mais como ele subir no sofá, concorda? Sim Resolveu o meu problema, concorda? Concordo Não Assim, o meu senhor O meu senhor O meu senhor Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Mas assim, quando o boto é a mesma coisa Exato Então você mascarou o problema Portãozinho é muito legal pro treino? É Cercadinha é muito legal pro treino? É Só que em algum momento isso aí tem que sumir A necessidade disso aí tem que sumir Então, o ponto principal qual que é? Se você no momento que ele tá falando uma coisa errada, no caso Você priva ele daquela coisa errada Você não deixa alcançar aquilo que ele tá querendo fazer de errado Não quer dizer que você tá ensinando Você tá simplesmente inibindo o comportamento Não vai adiantar de nada Não vai adiantar de nada Porque no momento que ele conseguir ter acesso ao erro Ele vai errar Ele vai errar Então o que a gente tem que fazer? Praticar várias e várias vezes o erro dele Pra poder corrigir e mostrar que tá errado Tem coisas melhores a serem feitas Tá? Olha que bonito, ela tá posando pra foto É Eu cheguei várias fotos lindas dele Ele pega mais o bote aqui também Quer ver? E peça o saquinho aqui, eu vou fazer já um Um tchan pra vocês, ó Do nada Como quem não quer nada, né, bonitão? Até o saco é gostoso, né? Ah, é É É mesmo Caixa de não pôr de venda, cês tem mó de medo A gente tem medo Lu, e a gente tentou, né, de pequenininho Colocar dentro da caixa um pouquinho, tirar, deixar cheirar Ih, não adianta, caixa de papelão Caixa, cesto, esses tambor maiores tem medo O que que será? Não sei Volume Volume Assim, cachorros inventam cisma Que nem a gente Às vezes a gente cria uma cisma com alguma coisa que a gente não gosta E se a gente não lutar contra isso Isso é tema pra mais um outro vídeo Vamos só finalizar esse daí Primeiro, tá? Então voltando aqui O que eu tenho que fazer? Minha profissão Colocar cada vez mais os erros em evidência Tá O problema é subir no sofá? Só quando eu e ele sobe Mas ele não pode subir no sofá em hipótese nenhuma? Não, a gente não deixa ele subir no sofá Nem sopa nem a cama Então eu não vou nem estimular Tá Porque assim, se vocês permitissem em algum momento Eu convidaria ele a subir Entendi E depois falaria pra ele descer Ah Se ele não descesse Eu teria que pegar e ele tirar Talvez gerasse essa situação que você acabou de falar Ele queria avançar Por conta de não querer descer no sofá Eu não sei se ele dá mais pra frente Se ele vai querer Poder ter que ter muita gente Poder testar Sim, sim Pode ser Quando ele ficar um pouco mais confortável Eu tarto mais Mas Já vou passar o pessoal E pra vocês também O que é muito importante Quando você percebe que isso aconteceu O certo é você ir até o seu cachorro Pegar ele ou pela coleira Ou pela guia Eu sempre prefiro usar a guia de treino Pra ficar mais fácil Tá Pego Faço ele descer Ajudo ele a descer Se ele for fácil de descer Eu ajudo Se ele não for fácil de descer Eu faço ele descer Coloco no chão Senta, fica Bonito Aprecio o sofá Mas não pode subir Tentou subir de novo? Desculpa, cortava Mas tentou subir de novo? Mesma coisa Mesmo processo Se acontece que ele tenta subir As duas primeiras vezes que eu tiro Ainda desce A terceira ele já não quer Ele quer dar uma mortiscada na mão Na outra Aí eu falo Vamos pra lá, Melô Aí ele quer que você jogue no chão Se eu tento pegar aqui de novo Aí ele se joga no chão É isso mesmo Eu não faço mais nada A bagunça está comprada Ah, não faço mais nada Só fazer uma atenda rapidinho Perceberam que o comportamento mudou já? Mudou Já estava até mais tranquilo Não tomei nenhuma mortiscada Foi só lambida Lambida é legal Lambida eu gosto Se vocês não gostaram Dá até pra cortar a lambida Não, a gente gosta É que ela gosta É que ela começa a ensinar A gente tem que pensar que Mordida e lambida Para o cachorro São duas formas de se comunicar Ah, entendi E as duas remetem muito A mesma coisa É brincadeira Só que a gente tem que mostrar Que assim Uma Para nós também é brincadeira A outra Não é tão legal Porque tomando mordida Não é bacana Não Se nós fôssemos cachorros Tomar mordida ia ser muito bacana Tinha que evitar com mordida É Mas como nós não somos cachorro Nós gostamos de lambida Tem gente que nem lambida gosta Né Mas tem que mostrar então Que mordidinhas A gente não vai gostar Não é bacana Lambidas Legal Pode continuar Ai, não é minha Esquipei uma mania de morder A minha bunda É verdade É verdade É verdade É difícil Mordiscadinha assim É, a minha mãe agora tá com isso Ela sobe nas minhas costas E fica pedindo isso Não, ele faz isso Hoje eu fui brincar de bola com ele Né Tem uma bola com ele E essas mordiscadinhas Ele dá uma risca Dói, né Dói É uma loucura nele Às vezes ele dá uma repuxada Né Mas não é o que acontece Dá loucura nele Aí eu vou Ele vou lá No que eu faço Ele vai lá e Morte Senta Mas a minha mãe É aquele negócio É só Com ele Com ele Ele não faz E essas mordidinhas também Ele não dá É só quando ele tá com Com um brinquedo E ele quer que você Brinque com ele Sim Exato Aí ele vem Começa a empurrar Empurrar o brinquedo Pra você Puxar Fazer cabo de guerra Com ele Isso aqui Daí ele vem E dá às vezes As mordiscadas Que daí também É a grande questão De E aí gente Vamos brincar comigo Que horas É Só pra finalizar Então deu pra entender Fez coisa errada Nada de privar Tá Insere ele no erro De preferência Você pode fazer até um teatro Isso eu passo muito Pro pessoal da minha equipe De treinadores Faz o teatro acontecer Se ele não quer fazer Por livre e espontânea vontade Faz acontecer um teatrinha Como eu falei Sobe no sofá Quando eu tentar tirar Vai tentar me morder Eu já posso mostrar Que morder é ruim Quando ele tá no sofá Fiz o teatrinho Tá Até ele parar Tá Lembrando sempre Ele vai parar Nos primeiros minutos Se eu fosse embora agora E retornasse Ele ia voltar Aquele morder Pular Puxar a máscara E tal E isso requer um processo Leva tempo Até o cachorro Realmente assimilar Que chegar Morder Puxar a máscara Puxar o pano Não traz coisa legal E se comportar Ser bonitão Tranquilão Traz muita coisa legal Quer mexer no celular? Quer mexer no celular? Quer mexer no celular?